Diretora do Serviço de Saúde e Município de Ilha, Agostina Segurado, considera, durante o estado de emergência de Toluno da Rádia, a comunidade lá não cumpre regras de prevenção com o vizanolo recensia. Diretora do Serviço de Saúde e Município de Ilha, Agostina Segurado, informa assunto na televisão educação Timor. A fã em encontro ao presidente e autoridade município de Ilha, Gaspar Soares, no segundo comandante município de Ilha, superintendente, chefe de polícia, Euclides Pelo, e a bairro delegacia de saúde de Ilha, terça-feira, semana, diretor do Serviço de Saúde e Município de Ilha, Agostina Segurado, até tem. O objetivo é o encontro de atuaforçar a atividade e a sensibilização na comunidade de Sira, onde mantém cumpre regras de distância social, não usa máscara. O objetivo principal é que a força de atividade na biomaquia precisa de pilares 2, pilares 3 ou 6 na biomaquia, a sensibilização na comunidade de Sira, o instalação na comunidade de Sira e o que é o que é a estrutura de atividade na comunidade de Sira e a sensibilização na comunidade de Sira. O objetivo é o ensalamento em si está aqui dado umaasmão com a atividade de Sira e o uso de máscara, tem que ir à distância social, física, não tem que fazer limpa, beber, A gente tem uma equipe precisada de um salão e também a gente tem um estado de emergência depois do terceiro ou quatro horas, a gente tem que fazer a liberdade para a gente. A gente tem uma observação, uma movimentação, uma movimentação, uma comunidade e uma oportunidade a gente tem que fazer a cumprir a gente e a gente tem que agradecer a gente. A gente tem que agradecer a gente e a gente tem que agradecer a gente.